Olá pessoal, eu sou José Luiz, uma coisa que há muito tempo eu tinha vontade de fazer e nunca tinha tentado é minerar Bitcoin, que até então eu ouvi falar que aqui no Brasil era meio complicadinho de fazer aí eu descobri aqui uma ferramenta nova que é bem fácil de usar, é só você baixar ele e abri-lo e ele vai minerar Bitcoin para você o tempo que ele estiver aberto eu estou começando agora também, então eu não tenho muita grana nele, vou até mostrar aqui para vocês o aplicativo mas antes eu vou ensinar vocês aqui como é que faz para baixá-lo vai ter um link na descrição, você vai clicar no link aí você vai ser direcionado aqui para essa janela aí você vai clicar aqui em baixar navegador aí você vai salvar ele em qualquer local, vou salvar aqui na minha área de trabalho depois que ele salvar você vai clicar aqui nele e instalá-lo eu vou reinstalar o meu aqui para vocês verem é só clicar em sim na mensagem aí que aparece na verdade eu não vou instalar porque o meu já está instalado e pode ser que ele apague o valor que eu já ganhei, então eu não vou correr esse risco depois de instalado, você vai acessar o ícone dele ele funciona como se fosse o Google Chrome, na verdade é o Google Chrome um pouco alterado toda vez que eu preciso usar aqui alguma pesquisa na internet, alguma coisa eu uso esse navegador, você pode usar ele tranquilamente para acessar redes sociais também mas o segredo está aqui, quando você clica aqui ele vai começar a fazer aqui uma contagem enquanto essa contagem aqui estiver rolando ele vai estar minerando Bitcoin aqui para você, no momento meu aqui parou daqui a pouquinho ele vai mexer vocês vão ver aí que daqui a pouquinho ele altera aqui esse valor o que acontece? cada vez que alguém vai usar uma compra ou uma venda no Bitcoin o sistema procura computadores logados para fazer os cálculos então ele vai acabar usando o seu computador se você tiver com essa janela aqui aberta é claro que, quanto mais rápido o seu computador, mais rápido a sua internet mais o sistema vai usar o seu computador no meu caso aqui, eu comecei recentemente então o valor que ele tem aqui é esse bem pequeno ainda assim que ele atingir um valor superior eu vou gravar um novo vídeo mostrando para vocês como faz para receber bom você vai arrastar essa barrinha aqui no máximo se o seu não estiver no máximo, você vai arrastar no máximo isso aumenta aqui também a eficácia do programa tem aqui o tutorial também para você assistir e ver as dicas que eles vão te dar do que você pode fazer para melhorar aqui essa velocidade mas o grande segredo é você deixar ele aqui quietinho e usar aqui a internet normalmente como você usa comumente notem que nós estamos aqui na página do Google é uma página comum do Google eu loguei aqui no meu Google mais vai ter aqui para você a opção de fazer login no meu caso aqui como eu já estou logado então já vai aparecer aqui o login então você vai clicar aqui e vai fazer login pelo seu Google mais ou se quiser você pode logar pelo Facebook, pelo Twitter até pelo WhatsApp que dá nunca tentei pelo WhatsApp, não sei como é que funciona mas clicando aqui acho que é só colocar o número do seu telefone ou seja enquanto estou aqui falando ele está funcionando esse aqui e esse aqui ainda está parado ele vai te dar algumas dicas aqui também que é muito interessante você executá-las então é um processo bem simples ah, eu vou sair, vou tomar um café, vou tomar um banho eu deixo aqui aberto quanto mais tempo você deixar essa janela aqui aberta mais você vai ganhar ok? assim como eu falei para vocês assim que eu já tiver um valor eu vou gravar um novo vídeo se alguém conseguir aí também um valor posta aí para a gente nos comentários o quanto você conseguiu ganhar então você viu que é uma maneira bem simples só baixar, deixar aberto e sempre usar ele aqui também para fazer pesquisas é claro que ele vai usar um pouco do consumo do seu computador porque ele é um sistema então ele vai estar usando aí o seu computador mas em contrapartida você vai receber por isso o que é interessantíssimo existem outras formas de minerar Bitcoin? existem mas essa aqui até agora é a mais fácil que eu achei não precisa fazer mais nada é só baixar, deixar aberto e ele faz o resto sozinho ok pessoal? então qualquer dúvida aí deixa nos comentários não esqueça de dar like no nosso vídeo isso nos ajuda muito tá? e logo logo a gente vai ter aí novas dicas é... se chegar aí a pelo menos 100 likes desse vídeo aqui eu gravo um novo vídeo aí com dicas novas ok? então a gente vai ficando por aqui e valeu e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma